Ganha do primeiro e do segundo. Vamos terminar o campeonato com outro gol. Adinho e o gol! Adinho! 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 O toro do jogo! O toro da partida! A maior figura do campo! Como coronário! Como encerramento da festa! Adinho! Faz o terceiro gol do Flamengo e acaba com a festa! Está invadido e o Arnaldo César Coelhos que não terminou o jogo! O Serginho agora...